E aí galera, e aí galera, beleza? Tô tentando gravar esse vídeo, já tenho três vezes já Espero que isso deva dar certo Sempre que eu não começo a gravar o morro Não entendo isso não Sempre que eu não começo a gravar o morro Eu dou um cabo no morro Um cabo no morro Deixa o botão de tirar Não sei o que não é mais Assim Posso ver o squad de leitor Eu jogo um squad Mas Posso ver o squad de leitor Vem aqui pra jogar Quem quiser que eu joga comigo aí No próximo vídeo Deixem na descrição aí, mano E deixa o vídeo também O vídeo E fala que é jogar comigo aí Tem que provar, velho Pode ser qualquer coisa Só não tô nem Pode ser debut Não tô nem aí, mano Só quer jogar com o vídeo Não tô nem aí, mano Vai cair junto, mas é um cacapão Ficar puto, tá Puto da vida Ó, galera Não, eu mato Não, eu mato O terceiro cara ele é muito ruim O que vocês acham de útil para ficar cortando o vídeo e deixando só as trocações Deixar só as partes de trocação Se vocês querem que eu faça isso, deixem na descrição No comentário, por errado, na descrição Tô roubando Eu tô na Olímpicos e Esportes Eu vou perguntar o vídeo da Guilherme se tá precisando de contratação Eu vou deixar o vídeo da Guilherme na descrição Se precisar, vocês mandam pedir lá Eu peço o vídeo pra aceitar Tem que conversar com o líder que eu preciso pra ver se eu preciso de contratação Ok, isso precisa do I10 Do canal Arma dos próximos Não, eu tava atingindo Desculpa, galera Tô meio gripado Meio gripado Não fui gripado Quantos porcento de bateria? 3% 3% Não tô gravando Foda-se Foda-se Mandou Mensagem ali no Facebook 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 Ops 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 87 Ops Ops Até mais Ops 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 Eu morri galera, quase Um, três Não tem nada 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 Eu quero Estudir esse escarque Não vai, como vocês acham? Eu tô já não bem Eu já não falo, como vocês acham? Eu vou ficar no filme Você vê isso Eu vou ficar no filme Não tem nada Daqui a pouco eu vou trocar o telefone O cara ficou observando Eu estou ficando na minha Eu falo Eu estou ficando na minha No outro Ai eu estou ficando no meu Eu vou esquecer de me eu não sei se eu não tenho impressão fudidamente errado pelo amor de deus tá eu sei qual é a placa que tem um cara descendo ali e aí ferra minha vida estou indo um outro lado não sei se tinha cargir Eu vou pegar esse cubinho, o que importa é a missão do passo de lixo O passo de lixo, o pilote do lixo Olha eu errando aqui Carmoço de lixo Ai, eu não pego nunca, né? O que é que eu vou pegar? O que é que eu vou pegar? Olha o cabo galera, o cabo é cagado, tadá, como é que foi? Valeu, pelo menos valeu né Como é que eu estou pegando os doutros? Como é que eu estou pegando os doutros? Vamos lá. 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 Olha aqui. Mano muggy. Por favor. Vai близAT and rich. Vamos lá. vai iniciar aqui galera e eu voltei aqui galera, aproveitei que eu pausei o vídeo que foi ali no banheiro, aproveitei, tá estamos com o squad completo aqui pelo meu jeito, tá o capo, cadê o capo ali, tá aí o capo eu, me na mata, ai manjou com essa draba galera, eu não consigo marcar o cara não, eu falei cadê o capo, Luiz Henrique, ganha o capo no cara, mano, oi Civella, sou muito bom nesse vídeo, o cara tá de K98, quero ver se o cara é muito meio de K98, eu vou ir por aqui galera, porque, na minha opinião, ó o cara pegou o cubo dali, que eu vi, deixa eu ver se ele não fosse, nem vi o cara mano, nossa, não vi ninguém na partida, não tinha visto ninguém, eu nem senti o cheiro dos caras, quando fui ver o meu squad eu quero te matar todo mundo, nessa parte pelo menos eu vou ter que subir uns cabos aqui, aqui, na última parte eu já fiz isso, 6%, vambora, leva, vambora, 6%, eu vou postar esse vídeo com 6% de bateria em hindi, vou jogar pra carrinha, vou jogar no outro, eu vi assim, vai ser vindo pra cá, ''c adaât'," ''vosuitos dos caras'' ''como dois cabos.'' ''clado 2 x'' ''x3300, decastr ''o teams'' ''tick'', ''MAN fi$'u pt'' ''scrir o cão'' Ah, nem boiei aqui, mano. Tomei-te demais. Mataram o carinha, acabou a partida. Esse foi o vídeo, galera. Se vocês gostaram do canal do seu like, valeu, falou isso.